Apesar de não termos tido um evento do UFC nessa quarta-feira, o mundo do MMA entrou em choque. Isso porque no evento principal do One on TNT, o brasileiro Adriano Moraes conseguiu fazer o que nomes como Dominique Cruz, Joseph Benavides e Henry Cerrudo não conseguiram, nocautear Demetrius Johnson. E não, não foi um golpe de sorte ou nocaute técnico por uma lesão bizarra. Adriano Moraes foi o melhor lutador, venceu o primeiro round do confronto e no segundo conseguiu ser o primeiro a nocautear um dos maiores nomes da história do MMA. Mas antes de tudo eu quero esclarecer uma coisa, pois muita gente ficou confusa pela forma como a luta acabou. Acontece que o brasileiro nocauteou o Johnson com uma joelhada no solo, golpe esse que é considerado ilegal no UFC e na maioria dos eventos de MMA mundiais. Inclusive foi esse golpe legal que fez o ex-campeão Piotr Ian ser desclassificado e perder seu cinturão na última luta. Só que o One segue regras diferentes do Ultimate. Ao invés de adotar as regras unificadas do MMA, assim como o UFC, Bellator e a maioria absoluta das organizações fazem, o One funciona sob suas próprias normas. E isso faz com que os lutadores possam utilizar certos golpes que não são permitidos em outros lugares. E um desses golpes é justamente a joelhada na cabeça de um oponente que está no solo. Sendo assim, após conseguir aplicar um knockdown no ex-campeão do UFC, algo que não acontecia desde 2013, quando o Johnson enfrentou o John Dodson pela primeira vez, o brasileiro viu a abertura no solo e conseguiu desferir a joelhada certeira no rosto do Mighty Mouse. Conquistando assim, certamente, a maior vitória de sua carreira e defendendo o seu cinturão do peso mosca. Só que apesar de ter sua mão levantada pelo árbitro, Adriano Moraes não foi o grande vencedor da noite, e sim o One Championship. Acontece que todo o mundo do MMA viu com seus próprios olhos um atleta moldado dentro do One nocautear um dos maiores nomes da história do UFC. Demetrius Johnson defendeu seu cinturão dos moscas 11 vezes consecutivas no Ultimate. Ele até hoje é o recordista de defesas de título, uma acima do Anderson Silva. E apesar do peso mosca não ser considerada como a divisão mais competitiva da organização, o Demetrius Johnson é, no papel, o terceiro maior campeão da história do UFC. Então transmitir gratuitamente no YouTube Adriano Moraes nocauteando o Mairi Maus foi a maior vitória da história do One Championship. E com certeza esse resultado vai aumentar a moral da organização e também a moral dos seus atletas. Mas é isso aí pessoal, quero saber agora de vocês. Vocês assistiram a luta? O que vocês acharam dela? E o que você acha que vai acontecer a partir desse resultado? Deixa aí sua opinião nos comentários para a gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso aí pessoal, esse foi um dos vídeos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Eu peço também para você me seguir nas redes sociais e também se inscrever no meu canal de games. Todos os links estão aqui na descrição, sigam lá que eu estou postando conteúdo direto. E é isso aí pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.